Olá pessoal, vamos falar de cinema. A Santos Filme Commission está cadastrando empresas e prestadores de serviços que atuam na área de audiovisual. O objetivo é facilitar futuras produções cinematográficas na região. E atenção moradores do São Manuel, as barracas de feira voltam ao bairro a partir desta sexta-feira, dia 15, na Praça Eusébio Rocha. E para fazer a alegria da criançada no dia da criança, o Fundo Social de Solidariedade lança a campanha de doação de brinquedos 2017. Para saber como ajudar, acesse o Santos Portal. Até a próxima!